Música Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar no pé Vamos namorar, beijar no pé Vamos namorar, beijar no pé Comigo é na face com beijo Comigo é na face com amor Comigo não diz, não diz Eu deixo já e não bom, olha Desse jeito sou Comigo Comigo é na face com beijo Comigo é na face com amor Nós estamos muito bem, nós estamos na Peveira Mil, hoje em um evento lindo feito aí para vocês assistirem com fantasias do Pate Leite Fantasy aqui em Fortaleza, para todo o Brasil. Nós estamos mostrando para vocês aí os bastidores, o backstage desse evento lindo, o aniversariante já está aqui e nós estamos cobrindo tudo para a Peveira Mil, na TV Mais. Fiquem ligados, nós estamos muito bem, nós estamos aonde? Na Peveira Mil. Nós estamos muito bem, nós estamos? Nós estamos na Peveira Mil. Maravilha estar com você, Vitória Fernandes, essa celebridade da música, cantora, canta aí, interpretando lindas canções, fazendo vocês aí que contratam casamentos, 15 anos, até infantil, eventos corporativos, ela está dentro porque ela é top. Ela é Vitória Fernandes. Tudo bom, amiga? Meu amor, um prazer imenso, revelo, encontrar vocês, encontrar você assim, melhor do que nunca, maravilhoso. Estou alegando. Estou alegando demais, meu amor, arrasando na Teveira Mil. Gente, é um prazer enorme, estamos aqui no Pate Fantasy hoje, trazendo muita alegria através da nossa música, viu? Mas eu estou mais elegante ainda porque eu estou hoje em Maison Blanc, vestindo aqui Grupo Alliance, que são três empresas maravilhosas, que é GG Noivas, se você conhece, Le Royale Noivas e Maison Blanc. E estou aqui hoje, ó, mais elegante porque eu estou com Vitória Fernandes. Coisa boa, bom demais, estar com pessoa boa, pessoa iluminada contagia a gente, né? Já quero fazer um convite a você, vou lhe pegar de surpresa agora, tomara que você aceite, porque nós temos um quadro no nosso programa Teveira Mil, que é Noivas a Mil. E eu estou fazendo com que uma celebridade, uma cantora, uma atriz, uma famosa, vire noiva por um dia. E eu estou escolhendo agora Vitória Fernandes, vocês querem? Quero ver você de noiva por uma das empresas, ou GG, ou Le Royale, ou Maison Blanc, a gente vai ver direitinho. E aí você vai ser vista de noiva, casando novamente com seu ilustre esposo de noiva. Vamos lá, combinar? Bom demais, estou dentro. Então fiquem nos bastidores que a gente vai aqui, ó, terminar de conversar sobre isso e ela vai fazer isso pra vocês, noivinhas. Fala aí do teu repertório, do teu trabalho, tua banda. Na verdade, nós tocamos de tudo, somos uma banda baile e como uma boa banda baile, tocamos de tudo. A gente canta desde o clássico até o mais agitado, o funk, o axé, a swingueira, fazemos de tudo um pouco. Na verdade, a intenção é fazer com que todo mundo dance e que todo mundo se agrade. E que a gente possa levar alegria através da música, né? Essa é a nossa intenção. Festa boa é a festa dançante. Sim, não pode ficar ninguém parado não, de jeito nenhum. A festa de Vitória Fernandes não fica ninguém parado, de jeito nenhum. Manda um abraço pro seu pai, Hilário Neto, pras suas irmãs queridas, né? Tudo de bom. São, assim, maravilhosas também, gente. Manda um recadinho pra eles, pode deixar. Passa o telefone pra contato, quem quiser ali contratar a Vitória Fernandes e banda. Pronto. 98512-3909 é o telefone do nosso escritório. Você fala com a gente, o nosso e-mail é vickvoice.com e a gente tá mandando todas as nossas informações, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, mandando alguns vídeos também pros nossos clientes, né? Conhecer um pouquinho mais da gente. Patrícia Leite, fala aí pra ela, deixa um recado pra ela nesse aniversário lindo. Sim. Pati, meu amor, muito obrigada pelo convite. Fiquei honrada de coração. Maravilhoso estar aqui e dividir esse momento com vocês, que Deus possa te abençoar grandemente, que as bênçãos dele estejam sobre a sua vida, tá? Beijo bem grande, você merece, princesa. Amém, é verdade, você merece, Patrícia Leite. Estamos aqui hoje à altura com essa sonorização, digamos assim, que é a Vitória Fernandes. Meu sonho de estar com ela foi realizado hoje aqui, diante de tantos trabalhos, né, amiga? Prazer, é todo meu, amigo. Ver você novamente e dividir esse momento com você. Tem uma palhinha pra gente? Tem uma música aí? Dá pra ver, vai ferver, bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom dividir com você. Ô, 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 alegria, alegria. Ô, 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 alegria. Essa é a Vitória Fernandes, maravilhosa. Obrigado, nós estamos muito bem, nós estamos na TV, amém. Tô certeza. Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Obrigada. E aí, Carlos, tá gostando da festa? Tô achando maravilhosa. Ô, cortina pra caramba. Eu tô um pouco cansado porque a minha rotina aqui em Fortaleza tá sendo bem puxada. Mas eu tô entregue e acho que a festa vai até de manhã e vambora. E ele foi lá, gente? Amoçou fora hoje. Foi hoje? Foi hoje. Sim, tu foi lá no local que eu amo de paixão, que é Maria Chica, homem. Eu fui ontem no Maria Chica. Que restaurante incrível. Eu tô apaixonado por aquele lugar. Nossa, parceiro, viu? Cara, eu até conversei com a... Dona Glícia. Dona? Glícia. Dona Glícia, ela é incrível. O lugar é super bem decorado, limpo. O atendimento é 10, cara. Toda vez que eu vier em Fortaleza, o primeiro lugar que eu vou vai ser o Maria Chica. Deixa uma mensagem pra bater seu leite. Paty, você sabe que eu te amo. Você é minha amiga pro resto da minha vida. É um presente que o Big Brother me deu. Tamo junto. Na alegria, na tristeza e tudo. É nóis. Te amo. Faça um convite aí pra seguirem você nas redes sociais. Galera, me seguem aí no Caruso Oficial. Lá tem a minha agenda, lá tem a minha rotina, lá tem a minha barbearia, meu estúdio de tatuagem. É só entrar lá e vocês ficam por dentro de tudo que vem acontecendo. Vamos fazer uma turnê em São Paulo e Rio. Quando estiver lá em São Paulo, eu lhe procuro pra gente gravar novamente pra TV Irameu. Tá todo mundo convidado. Minha casa é a casa de vocês. Obrigado, amigo. Deus abençoe. Vá curtir a festa aí da Patrícia Leite. Obrigado e valeu. Estou com ela, anfitriando essa festa linda. Obrigado pelo convite, amiga, mas eu não poderia deixar de faltar. Estou aqui. Ah, é claro. Vocês tinham que vir, né? A gente tá junto em todas. Nós estamos na TV Irameu, fazendo aqui a cobertura pra todo o Brasil. Rimou. E nós estamos na festa linda da Patrícia, da Patrícia Leite Fantasy. E essa festa tem muita celebridade. Já vi ali, já entrevistei Camila Uckers. Já fiz com Vitória, com Caruso. Então, estou aqui com ela. Qual é a satisfação hoje? Ah, eu tô muito feliz, né? Em poder reunir amigos, familiares, colaboradores que estão contribuindo pra que esses sonhos tornem realidade que sem eles não seria possível. O Lucas Almeida, que é um grande cerimonialista e que fez, idealizou esse evento junto comigo. Então, pra mim, é um sonho que eu tô realizando hoje. Patrícia, cada detalhe, cada mesa, cada profissional, tudo feito realmente com muito amor, né? Pô, eu estive presente em tudo. Desde a decoração, a todo tipo de arranjo. Porque eu quis que fosse, assim, realmente uma realização de um sonho. Então, quando é um sonho seu, você tem que ter o seu dedo, você tem que ter o seu crivo. E tudo foi, especialmente pra quem tá aqui curtir o que eu quero oferecer. É uma festa projetada com os meus sonhos. E está sendo realizado hoje. Nós estamos aqui muito felizes. Parabéns, viu? Por ter feito exatamente isso aí pra parar a Fortaleza. Você parou a Fortaleza. Graças a Deus. Já estamos cogitando fazer o dois, hein? E vocês vão estar com a gente. Obrigada. A hora, a TV da Mil com você, minha linda. Deus abençoe cada dia da sua vida. Seus sonhos, conte com a gente. Nós estamos juntos com você, viu? Obrigada. A gente está junto sempre. Aproveitem a festa e divirtam-se. Fiquem muito bem. Nós estamos com Patrícia Leite na TV da Mil. Então, se eu não cresço, meu coração não cresce. A gente se desiste de tudo que passou. Então, se eu não cresço, meu coração não cresce. Então, se eu não cresço, meu coração não cresce. Tudo bem. A gente se desiste de tudo que passou. Mas, por que eu não cresço, meu coração não cresce. Então, se eu não cresço, meu coração não cresce. Então, se eu não cresço, meu coração não cresce. Então, se eu não cresço, meu coração não cresce. Meus queridos, nós estamos aqui nessa festa linda com convidados também maravilhosos. Amigos da Patrícia Leite. Estou aqui com a Patrícia também, lindo, que é empresária, amicíssima dela. E nós temos que registrar aqui os amigos, né? Esse momento é muito importante. Tudo bem, Patrícia? Olá, boa noite. Tudo bem? É uma emoção, né? É uma emoção enorme estar aqui nessa festa da Patrícia Leite, que é minha super amiga. Que ano passado nós comemoramos o aniversário em Salvador. E ele está comemorando esse ano em grande estilo, muito querida, muito amada. Passou por esse programa aí, o Big Brother. E hoje está fazendo o maior sucesso, porque a Patrícia Leite é dessas que chega e faz acontecer, né? Então, assim, ela foi polêmica e hoje ela é a querida. Porque a gente vê, pelo porte da festa aqui que está tendo, pelos amigos que estão chegando aqui, o quanto ela é querida. E eu estou aqui, né? É muito feliz de estar com ela, fazendo parte como amiga e também como colaboradora, assim. Ela está com as nossas lembrancinhas, que é a luz de lembrança, né? As lembrancinhas estão sendo da luz de lembrança. E a gente está muito feliz de estar aqui, participando desse momento. E eu não sei nem como me expressar, porque é uma felicidade, assim, sem tamanho. Sem tamanho mesmo estar aqui. É uma divisão de emoções, né? Vem o choro, vem o sorriso. Porque você fica emocionada, né, Patrícia? Sabendo que nossa amiga está bem, está aí com um público bacana. Mais de 753 casos na internet, no Instagram. Onde ela mostrou exatamente aí a cultura do nosso Ceará, a garra do nosso Ceará. E mostrou também quem ela é, né? Devido a essa polêmica que aconteceu aí, saiu do Big Brother e tudo mais. Oi, Lucas. Estamos aqui com o Lucas Almeida, aqui com a Patrícia Lina. E a gente está aqui registrando isso. A simpatia, a humildade da Patrícia. E isso tudo virou para que todos vissem realmente quem é a Patrícia. E você é prova viva disso. Passou aniversário ano passado com ela aí no Uber. Hoje está aqui numa festa à fantasia. E veio porque você sabe do amor que ela tem por vocês também, amigos, né? A Patrícia, ela sempre é assim, ela é muito amiga. Ela faz tudo por amigos, né? E assim, ela é aquela pessoa que está sempre junto, está sempre perto. Que não esquece, que liga, que dá bom dia, que dá boa tarde, que dá boa noite, sabe? Antes do programa ela fazia isso. Após o programa ela continua fazendo. Ela quer dizer, ela não perdeu nem um pouco da essência dela. Ela continua. E a Patrícia sempre foi guerreira, sempre foi determinada, né? Foi assim que ela conseguiu chegar no programa, porque ela se inscreveu, acho que umas 15 vezes, né? Passou 15 anos se inscrevendo e até que enfim foi chamada. E a gente até brincou, porque a nossa menina comentou assim, que quando ela era meninazinha, que ela falava, eu vou pro Big Brother e tal. E a menina falou assim, nossa, o fantástico mundo de Bob, você vive. E hoje ela provou que a pessoa tem que ter determinação, tem que ter vontade e acreditar nos sonhos. E aí foi isso que aconteceu, ela acreditou no sonho e está aí, né? Até muita gente achou que o sonho dela estava acabado quando acabou o programa, mas aí é que está, o sonho dela vai crescendo cada dia mais, ela está se encontrando cada dia mais, ela está fazendo acontecer, né? Ela não fica parada, ela vai buscar, ela vai atrás e ela realiza assim. A Patrícia é muito guerreira, muito guerreira. Uma super amiga e super guerreira. Com toda certeza. E eu queria que você falasse da sua empresa, que está aqui hoje, já brilhantando aí com as lembranças. Até porque eu sou cerimonialista também, eu posso indicar o seu trabalho, quero indicar com certeza para as noivinhas, né? Ah, é, a luz de lembranças são produtos personalizados, a gente trabalha com sublimação, né? São produtos que estão super em alta, porque todo mundo dona um produto personalizado, né? Nós trabalhamos, fizemos aqui na festa da Patrícia as bolsinhas, as necessaires, que vão ser as lembrancinhas, e também fizemos os espelhinhos, que foi na caixa convite, né? Que todo mundo gostou daquele espelhinho. E a gente tem um leque enorme de tanto presentes, como lembrancinhas para aniversário, casamento, né? E produtos personalizados em geral. Então, contratem aí a Patrícia Lini, sua empresa, sua equipe, porque vale a pena. Vem ali, vou mostrar as imagens para vocês aí, onde vocês vão conferir tudo isso e muito mais. Telefone para contato. A luz de lembrança é ddd85 98896 1090. Fala com a Patrícia e com a Fabíola, que é minha irmã e sócia, né? Da luz de lembrança. Tem Instagram a luz? Tem, é Instagram a luz de lembrança. Então, vocês conferem aí, nós estamos aqui curtindo aqui de Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha, amiga da guerreira, Patrícia tem que ser Mulher Maravilha. Verdade, faz dois meses. Então, estamos muito bem, viu, Patrícia Lini? Nós estamos na Teveira Mil. Obrigada por essa oportunidade aqui de expressar um pouquinho dessa felicidade que eu estou sentindo. E obrigada aí, viu? Prazer foi nosso. Vocês estarem aqui cumprindo esse evento tão maravilhoso que era a Patrícia Leite. Prazer foi nosso, viu? Obrigado. Nós estamos muito bem, nós estamos na Teveira Mil. Eu estou aqui do lado dessa ilustre cearense, uma pessoa que é maravilhosa, simpática, muitos seguidores. Segui todo o seu processo, sei da sua vitória. E você é uma mulher guerreira, mulher nota mil, assim como a TV é a mil. Estou aqui com Camila Ucas, linda. E aí, gato? E aí, pessoal? Tudo bem? Não consigo ficar sério perto dela, gente. Vou tentar, viu? Tu faz aí por onde eu tentar, amiga. Ficar um pouco sério perto de ti, porque tu tira realmente a emoção de todos nós. Prazer em estar aqui na festa da Patrícia Leite. Isso, nossa, estou adorando a festa, acabei de chegar. Mas está muito linda essa festa, maravilhosa. A Patrícia é uma monte de pessoa, né? Acompanhei ela no Big Brother, torci muito por ela. E hoje, podendo estar na festa dela, está sendo maravilhoso pra mim. E a fantasia? Qual é a fantasia hoje aí? Mostra aí, dá uma giradinha. Olha que linda, gente, a Camila. Eu vim de zorro. Adoro essa fantasia. Quando eu olhei assim, zorro, sou eu mesma. Mas tem um propósito, vim de zorro. A zorra, a zorra. Tu veio com o namorado também, futuro esposo. Vem cá, amigo, entra aqui com a gente, mostra pra ele o pirata. Ele está de pirata. É emoção de estar aí quase casando com a Camila Uckers. Quero fazer o casamento, viu? Sou cerimonialista, já estou aqui. Vai dar certo. Vai pedir hoje? É, hoje mesmo. As alianças aí, Camila, está já pertinho. Acredito que ele usa a aliança, mas eu não estou mais usando, porque a minha está muito frouxa no meu dedo. Ela emagreceu aí, Camila. Ela emagreceu, eu estou com 30 anos. Emagreceu aí, caiu a aliança. Caiu a aliança. Mas a gente mandou fazer outra. Imagina. E aí, conte pra gente as novidades, contem pra gente. Você faz parte também do programa com ela aí, né, do canal no YouTube. Fale suas redes sociais, fale dos seus projetos, que é quem é em primeira mão. Tá vendo novidade aí, né? Então a gente está fazendo vários vídeos pro Instagram também, vídeos de humor. Eu, o Davi, e o Pedro, que é o irmão dele também. Sim, gêmeos, gente. É o Davi mesmo ou é o Pedro aqui? Não, esse aqui é o Davi. O Pedro é o outro. Mas, gente, o outro, né? Não, o outro irmão. Não que seja nada meu. Mas é o irmão dele, né? Meu amigo, ela trabalha comigo também. E assim, a gente está mutando uma equipe boa. Vem novidade, vem muita novidade aí. Vem novidade. Vem novidade. Vem novidade. Vem novidade. Vem novidade. Vem novidade, sim. Em breve vou começar a fazer stand-up também. Então as coisas vão fluir. Vai rodar o Brasil, amiga. Ano que vem, se Deus quiser, vai ser só tiro, porrada e bomba no bom sentido. Vai ser só choque do trovão. Manda uma louca pra nossa amiga Jaqueline, mano. Ai, eu adoro a Jaqueline. Beijo, Jaqueline. Sucesso, gata. Arrasa. Ele disse que ele está contigo hoje e mandar um beijo pra ela. É, ela me pegou no programa dela. Eu vi, assisti, eu vejo tudo que é seu. Eu vejo o Davi, do Pedro, todo mundo. É. Ela fez uma pegadinha comigo. E tu ficou tirilica. Eu fiquei louca. Eu vou ter que abrir o estúdio. Camila, projetos aí pra atuar, alguma coisa assim. Ou reality show. Vamos lá. Fica logo aí pra gente. Ah, então. Me chamaram pra fazer participação em um filme. Aí eu vou entrar em contato com o diretor. Ele vai com profundidade pra conversar comigo. Olha que eu tô num filme, amiga. Será que não é esse? Será que é o filme? O último virgem do Ceará. É. Lamarck Dias, eu quero Camila Uckers. E o Davi. E o Pedro também, viu? Por favor. Não, ele é meu amigo e ele tá assim meio que escolhendo aí as pessoas juntamente comigo. Eu disse, Camila Uckers, bota aí, por favor. Pois é, ele mesmo que entrou em contato comigo. Ele vem pra cá pra Fortaleza. A gente vai se ver, acho que essa semana, ou na próxima. É. Pronto, a gente vai marcar um almoço lá no Maria Chica, o restaurante patrocina a gente. Tu vai com o Davi? Pronto. Pronto, então a gente vai marcar e eu quero você no filme também comigo. Pronto, pois marque com ele aí, já estou preparada pra ir. Pronto. Terça-feira, ó, nosso programa passa nas terças, quintas e sábado, então você já está aqui no nosso programa. Faça aí um convite pra toda a população do Cearense pra assistir aí seu canal no YouTube. Ai, gente, então. Você já me conhece, meu nome é Camila Uckers. Faço vários vídeos de humor na internet. Quem quiser me achar e ver vídeos na internet, é só botar arroba Camila Uckers. O Instagram também é o mesmo, é arroba Camila Uckers. E me sigam que vocês vão se divertir bastante. E pode deixar que eu sou muito louca e vocês vão adorar as coisas que eu faço. O link estará aqui na descrição, no Instagram, no Facebook, no Snapchat. E é isso aí. Gente, eu fico pretérita. Como, né, eu sou curiosa. Meu, eu só faço fazer a linha CSI, a Sherlock Holmes. Eu investigo todo o Facebook da pessoa quando o relacionamento acabou. E você viu que aquela pessoa acabou com o ciclano. Tô pretensa, mulher. Você é meu, tá, querida? É muito audácia, né? Simão, cagata Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Desde pequena já queria ser melhor que eu Sonhava com a minha Barbie, tudo que era o meu A periguete imitava tudo que eu fazia E sanduela dava mole pro meu boy magia E hoje em dia recalcada, não quer nem saber Tudo que eu posso, ela já dá control sem control ver É muito audácia dessa bicha e eu vou te dizer Quem não canta esse refrão, também vai ser Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Desde pequena já queria ser melhor que eu Sonhava com a minha Barbie, tudo que era o meu A periguete imitava tudo que eu fazia E sanduela dava mole pro meu boy magia E hoje em dia recalcada, não quer nem saber Tudo que eu posso, ela já dá control sem control ver É muito audácia dessa bicha e eu vou te dizer Quem não canta esse refrão, também vai ser Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Já nasci num salto 15 sambando nas inimigas Tô pretérita, mulher Você é meu, tá, querida? Sai daí, mulher, você é meu Ai, dentro É muita audácia, né, querida? Eu tô louca na pista, cadê o pai magia? Eu tô pronta pra avalar, vai ser bacharia Vou descendo, descendo, dançando até o chão Vou subindo de ladinho pra chamar atenção Eu vou faltar a noite inteira Vou beber, vou dançar Vou beber, vou dançar Até eu desregarar Eu vou faltar a noite inteira Vou beber, vou dançar Hoje eu vou dar close Eu vou avalar Cadê o pop do milênio que vai me beijar? Hoje eu vou dar close Eu vou avalar Cadê o pop do milênio que vai me beijar? Hoje eu vou dar close Eu vou avalar Cadê o pop do milênio que vai me beijar? Hoje eu vou dar close Eu vou avalar Cadê o pop do milênio que vai me beijar? Eu tô louca na pista, cadê o pai magia? Eu tô pronta pra avalar, vai ser bacharia Vou descendo, descendo, dançando até o chão Vou subindo de ladinho pra chamar atenção Eu vou faltar a noite inteira Vou beber, vou dançar Até o DJ parar Vou faltar a noite inteira Vou beber, vou dançar Hoje eu vou dar close Eu vou avalar Cadê o pop do milênio que vai me beijar? Hoje eu vou dar close Eu vou avalar Cadê o pop do milênio que vai me beijar? Hoje eu vou dar close Eu vou abalar, cadê o profe do milênio que vai me beijar? Eu vou causar a noite inteira, vou beber, vou dançar, até o DJ parar Eu vou causar a noite inteira, vou beber, vou dançar Hoje eu vou dar 12, eu vou abalar, cadê o profe do milênio que vai me beijar? Hoje eu vou dar 12, eu vou abalar, cadê o profe do milênio que vai me beijar? Hoje eu vou dar 12, eu vou abalar, cadê o... Pessoal, vai participar do filme se tu me seguir também lá no Instagram. Ai, vou seguir, agora. Aproveitando e dizendo, ó, arroba TVRAMILOficial, arroba GladyssonGalvãoOficial, sigam a gente lá pra gente ver Camila Urquiz em todo canto do Brasil, a gente vai estar seguindo ela, viu amiga? E é o filme também, se Deus quiser, vai dar certo, espero que dê certo. Ó, eu, você, o Davi, o Pedro, o João Vich, Cláudia Alencar, minha amiga linda, tem Patrícia Leite, tem o Tepe da Verdes Mares, tem o Miguel Ângelo, tem o Luciano, Luana do Crato, só a celebridade. Não vou falar o restante aí porque o Lamarques Dias vai brigar comigo, segredo, né Davi? E o casamento, sai ou não sai? Sai, sai. Aí vai dar certo isso aí. É, mas eu sei pedir, né, porque eu não vou pedir, né? Pedi agora. Eita Deus, sai pedir, amigo, vai dar certo, viu? Obrigado pela atenção de vocês, você é uma simpatia, você é um amor, você realmente é aquilo que você mostra nos vídeos, é o que é. E tem que ser assim, simpática, né, porque Deus quer isso. Verdadeiro, né Davi? É verdadeiro, tem, acima de tudo tem que ser, mostrar quem você é de verdade, né? Em tudo que você for fazer. Eu tô encantado com você, falaram muito bem de você pra mim, eu sei que realmente você é tudo isso. E agora nós fizemos uma amizade, né, gente? Estamos juntos aqui, pego, vamos trocar WhatsApp e tudo, olha aí, chique, né? Eu, amigo de Camila Uckes e de Davi Uckes. Davi Uckes! Amigo, fala aí sua rede social pra aí. É, Davi Diniz Oficial, com dois Ls no final. E o Pedro também, fala do Pedro. É, Pedro Diniz OF. Mas vocês estão no canal juntos no YouTube, é assim? Os vídeos são no teu? É, são no meu também. Sim. Gente, eu tô encantado com vocês. Obrigado, viu Camila? Obrigado, Davi. Fiquem muito bem, vocês estão ligados, estamos na TV Era Mil pra todo o Brasil. Ai, que tudo. Arrasou! Beijo! Beijo! Existe um segredo de sucesso, esse segredo é a simpatia, tem também a humildade, tem o carisma e tem o amor. Então, nós estamos aqui hoje no Imperial Palace Buffet, esse buffet localizado aqui na Maraponga, Mondubim Maraponga. E eu estou aqui com o Leidiane Santiago, que é sócia desse buffet maravilhoso pra vocês contratarem. Venham pra cá, hein, gente? Oi, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Prazer é nosso, da TV Era Mil. A gente tá numa festa muito linda, feita com muito amor, com cada detalhe. O buffet é lindo, parabéns, viu Leidiane? Muito obrigada, muito obrigada. Foi feito, assim, muito bem pensado pra debutante, as noivinhas. Então, assim, a gente fez realmente pensando bem direitinho, da melhor forma que atendesse nossos clientes. Maravilha. Manda um abraço aí pro seu sócio, Lucas Almeida, que é um talento, né? É, com certeza. O Lucas tem algum tempo já no cerimonial, né? E entrou nesse projeto com a gente, agregando a experiência que ele tem. Maravilha. Hoje a festa aqui é a fantasia da Patrícia Leite, né? E a gente vê aqui que tem escadas pra debutantes, pra noiva descer. Tem uma estrutura maravilhosa. Diz aí o endereço, o telefone pra contato e as redes sociais. Rua S, número 540 Maraponga. É o Instagram Imperial Palace Buffet. Só faço o convite pras noivinhas, pras debutantes virem aqui conhecer e contratar seu buffet. Tá ótimo. Gente, quem quiser vir, conhecer o nosso buffet sem compromisso, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Já estamos com a agenda aberta de 2019 e 2020. Nós estamos felizes, tá, Leijane Santiago, por estar com você aqui nesse empreendimento maravilhoso. Você é um talento. Muito obrigada. Obrigado, viu? Deus abençoe. Nós estamos muito bem, nós estamos continuando aí na festa linda da Pache Fantasy Patrícia Leite, na TV Ramil. Comigo aqui, minhas amigas, Lena Vitorino. Oi, tudo bem, amiga? É um prazer estar aqui com você e estar, né, também participando dessa festa, né? A Patrícia convidou a gente pra essa festa muito linda, é um prazer que você encontrou, a gente tem encontrado você aqui, né? Pra gente ficar papiando, né? Contando as histórias, né? Que bom. Diretamente do show do Pepiteiro, na TV Cidade, todos os domingos. Agora tá passando mais cedo, né, amiga? É, agora por conta do horário de verão, tá passando as 8 horas, então não percam, eu, Lena Vitorino, Patrícia Busgaib e Guido Albuquerque, levando o melhor do entretenimento pra você. Muito forró, muita música, tá, gente? Na TV Cidade, às 8 da manhã, né, gente? Não pode perder. Nesse programa maravilhoso também, que é nosso aí, nossos amigos, né, da comunicação, tem a Patrícia Brusgaib. Acertei, amiga? Acertou sim, o nome é meio complicado, mas você acertou. Bom dia, gente, obrigada pelo convite, por nos chamar aqui pra nos entrevistar, né, que nós estamos aqui nesse evento maravilhoso aqui da Patrícia Leite, um evento pra cima, um evento que só tem celebridades aqui, muita coisa boa e juntamente você aqui com a gente, né, Gleidson Galvão? Prazer enorme estar com você, Patrícia, aqui com a Leninha. E a gente tá aqui mostrando pra vocês, ó, a cultura do nosso Ceará, mostrando que nós temos grandes comunicadores e nós cada vez mais nos unimos pra fazer o diferencial na TV, né, amiga? É, sim, cada vez mais se unindo pra levar entretenimento, pra levar alegria, né, pra levar até você momentos felizes que a gente faz com muito amor, né, a gente que trabalha na TV trabalha sempre por você, com muito amor, com muito carinho e muita dedicação. Vocês fizeram aí também com ela uma reportagem, né, porque eu fiquei sabendo, já em off. É, sim, a gente pegou a Patrícia por ali, já fez ali umas matériazinhas com ela, já fizemos também antes uma matéria com ela, mostrando o que ia ter no evento, quem ia estar no evento hoje, né, tem muitos amigos dela, do Big Brother aqui também, né, como o Caruso, parece que vai sair um pedido de casamento e parece que vai sair um sim ou não, né, vamos aguardar pra ver, né, amigo? Vamos ver, né, Patrícia? Patrícia, deixa aí pra elas, pras pessoas telespectadoras que veem você aí como referência. Você, além de ser muito bonita, você é muito inteligente, assim como a Lena, né, a gente pede a você aí pra passar aí uma dica de moda, como é que você se veste no dia a dia, qual é o seu diferencial aí no ramo da moda? Rapaz, a gente sempre tenta entrar na tendência, né, que é importante a gente sempre se vestir bem, pra gente sempre se sentir atualizada, né, porque o negócio é estar atualizada na moda. Então, é isso mesmo, eu sempre tento me arrumar, me vestir, me cuidar, porque é importante você cuidar do corpo, né, ir pra uma academia, praticar um exercício, isso é muito importante. Ela falou aí de se cuidar, ela vai dar uma girada, uma voltinha pra vocês verem a fantasia dela. Qual é a fantasia hoje? De mágica, eu posso dizer até de onde? Pode, fica à vontade. Essa fantasia é maravilhosa, a minha é da Helena Vitorino, é da Fantasias da Ópera, olha só que maravilha essas duas fantasias. Eu iria lá também, né, mas não deu certo eu ir, porque por conta mesmo da... De vários trabalhos que a gente tem, já venho de um outro evento, já vou pra um outro evento daqui, mas eu fiquei sabendo que é fantástico o atendimento, muitas fantasias, né? Exatamente, é a variedade de fantasia na Fantasias da Ópera. Todo mundo que for fazer uma festa da Fantasia tem que passar, tem que conferir todas as fantasias da Fantasias da Ópera. Vitorino vai também girar e mostrar aí seu talento na Fantasia. Sim, porque nós estamos de mágicas, né, gente, olha só, nossas fantasias da Fantasias da Ópera, né, amiga, estamos bonitas. Maravilhosas, mágicas. Pois é, vimos pra fazer mágica aqui hoje, tá, no evento Pate Leite Fantasy. Guido Albuquerque, meu amigo querido, esse grande comunicador, eu brincando com ele ali na entrada, eu disse, Guido, te assiste, ó, desde quando era criança, brincando, gente. Guido é uma pessoa maravilhosa, jovem, né, tá ali nos bastidores, tá gravando também, e a gente tá aqui, trouxe vocês pra falar mais do programa. Convidem aí toda a população cearense, todo o Brasil, pra assistir esse programa maravilhoso, que eu assisto há muitos anos, e quero exatamente que vocês assistam também comigo. Pois é, gente, eu e Patrícia Busgai, Guido Albuquerque, vamos lá todos os domingos, às 10 da manhã, mas agora, por conta do horário de verão, estamos passando às 8 da manhã na TV Cidade Record Ceará, não percam, muito entretenimento, muita música boa, muita balada, estamos sempre nos melhores eventos, e procurando mostrar pra vocês, levar até você, até você, telespectador, muita coisa boa, então fica grudado na gente, acessa também as nossas redes sociais, né, amigo? Pode dar, e aí, a gente... Lena Vitorino, Guido Albuquerque Oficial, então não deixe de acessar, confira sempre, a gente sempre tá mostrando os stories, sempre tá postando fotos dos eventos que a gente faz, então siga a gente, Lena Vitorino, Guido Albuquerque Oficial, que estou representando ele aqui hoje. Patrícia, deixa aí sua rede social, amiga. Pronto, meu Instagram é patríciabusgaib albuquerque. Peraí, vamos lá, de novo, como é o Busgaib, se tu letra aí? B, U, B de bola, U de uva, S de sapo, G de gato, A, I, B de bola, tá, gente? Patrícia Busgaib albuquerque, entra lá, me segue, estou esperando vocês lá. Nós estamos aqui na Teveira Mil, com elas que fazem parte do nosso sucesso aqui no Ceará, em todo o Brasil. Lena Vitorino, Patrícia Busgaib, no Show do Pepiteiro. Então, nós estamos muito bem, meninas, nós estamos na Teveira Mil e no Show do Pepiteiro. E aí, vamos lá, de novo, como é o Busgaib, no Show do Pepiteiro. Estão gostando da festa, né, gente? Então, nós vamos agora ter um breve intervalo comercial, vamos aí mostrar para vocês os nossos patrocinadores da Teveira Mil. E nós vamos continuar na volta aí, com os detalhes dessa festa linda, feita com muito amor para você, Patrícia Leite, no Pati Leite Fantasy. Vocês estão muito bem, estamos na Teveira Mil. Nós estamos aqui hoje no Mavis Buffet, esse buffet localizado no Conjunto do Ceará, com uma promoção para você, uma festa completa por 3.199, onde você tem aí vários profissionais envolvidos e faz a sua festa de 15 anos, casamentos, infantil, formaturas, até bodas. Vocês podem procurar ligando no número 98831 4947 85 na frente, ou procurar aí as redes sociais, Facebook Mavis Buffet, Mavis Buffet 1, 2, e também no Instagram Mavis Underline Buffet. Procure-nos e consulte aí o melhor para a sua festa. Vocês estão muito bem, estão comigo no Mavis Buffet. Mavis Buffet. Fala gente, olha eu aqui, Janaína Alves, quem diria de noiva, e sim por GG Noivas, que satisfação, muito obrigada, viu? Um beijo da Janaína, e olha aí, fiquei bem de noiva, gente? GG Noivas, um beijo! Mua! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Novembro chegou e você, homem, tem que exatamente fazer seu exame, tem que se preocupar com a sua saúde, porque o novembro azul está aí. Então nós estamos aqui para passar para vocês as informações também desse mês especial na vida do homem. Tem que se cuidar, tem que viver mais, tem que viver de bem com a vida. Então faça um autoexame aí, vá ao médico, procure o seu médico especialista para fazer esse atendimento no novembro azul. Nós estamos muito bem, nós estamos com Priscila Leite, irmã da nossa querida aniversariante Patrícia Leite, prazer estar com você aqui hoje. Prazer é todo meu, muito obrigada por estarem aqui. Tão linda, gente, tão meio que igual a irmã, mesmo de vestir da Patrícia falando. Obrigada. Tá de xirra? Tô de xirra, curtindo, aproveitando, né, que ela sonhava tanto com essa festa, a fantasia. Saiu bem estilo ela e a gente tá aqui curtindo esse momento. Fantasias da ópera também. Claro, fantasias da ópera, todas. Adoro. Gente, é muito importante isso, né, você tem uma qualidade no vestir. Olha aí cada detalhe da roupa dela, da Priscila. E saber que essa festa foi feita sonhada pela Patrícia e a gente tá conseguindo passar pra vocês aí um pouquinho, porque tá muito lindo, tudo muito lindo, as pessoas elegantes, comida maravilhosa, né, Priscila? Maravilhosa, os colaboradores maravilhosos. E, gente, esperem, aguardem a fantasia da Patrícia, porque vem arrebentando, viu? Fantasias da ópera foi especialmente pra ela, para o momento. A minha também foi exclusiva e estamos aqui, curtindo. Hoje estou aqui eu e meu câmbio, meu produtor de Maison Blanc, que também vestiu, Patrícia, né? Ai, é, com certeza. Elogiar o vestido que tá belíssimo, né? Foi feito especialmente pra ela. Beijo, Zena, pra você e toda a equipe da Maison Blanc, que me veste também. Também, muito obrigada, viu, colaboradores, que ela tá maravilhosa. O vestido tá belíssimo, né? E muito obrigada pela parceria. Priscila Leite, ela é tímida, vocês estão vendo aí, diferente da Patrícia. Mas eu quero que você deixe suas redes sociais aí, pra as pessoas lhe seguirem aí, juntamente com a sua irmã. Priscila, da airline Leite24. Eu realmente sou mais tímida, a Patrícia é mais desinibida. Hoje eu já consigo gravar entrevista, por conta do BBB, que eu dava muita entrevista. Mas eu nem conseguia antes. Amiga, como é que era o clima em casa, as pessoas esperançosas, votando, né? Tanto em cada detalhe que passava no programa lá, que você assistia 24 horas. Como é que você via sua irmã lá e dizia, ah, injustiça, é isso. Como eu já falei anteriormente, a gente tem uma base familiar muito boa, né? Então, quando ela saiu, nós fomos ampará-la, recebê-la. E a gente tem muita fé em Deus. Então, Deus é o nosso amparo, Deus é a nossa proteção. E tudo, graças a Deus, hoje a gente tá só curtindo, aproveitando. As pessoas estão realmente conhecendo a Patrícia, que ela é. E é só aproveitar, Deus é a fiel sempre. Demais. E ela saiu de lá e ela ganhou o prêmio maior. Porque o carisma e a amizade que ela tem com todo mundo, né? Muita gente gosta dela. Patrícia, eu sempre digo, ela nasceu pra isso. Ela sempre foi de fácil amizade. É uma pessoa que não tem quem não goste dela, né? Então, quando teve aquela repercussão toda, foi uma admiração que a gente teve em relação a isso. Mas, graças a Deus, ela conseguiu reverter, né? E hoje ficou as amizades, o carinho do público com ela, que em nenhum momento ela se sentiu rejeitada por ninguém. Principalmente no nosso Nordeste, no nosso Ceará, que ela sempre foi muito acolhedor com ela. Eu me lembro um episódio que, quando ela saiu do BBB, ela disse, eu quero ir no Iguatemi. Aí, os patrícios vão no Iguatemi? Vamos agora não. Ela disse, eu quero ver como é que eu tô. Eu quero ir. Aí, ela foi pro Iguatemi. Gente, você não tem noção. Ninguém comeu, ninguém parou, ninguém sentou. Ela recebeu todo mundo com o maior carinho, que era o que ela queria sentir. O afeto e o carinho das pessoas que ela conseguiu receber. Isso foi muito importante. Isso foi o gás que ela precisava pra poder seguir em frente. A gente gravou o programa na Maria Chica. Aqui ela, gente. Patrícia tem que estar. Roubei isso dela, né? Tirei a sua timidez. Olha aí, Priscila. A gente gravando na Maria Chica, restaurante Maria Chica. Você viu pelas imagens. Lindo. Lindo. Adoro. Eu sou cliente de lá também, Maria Chica. Adoro a comida. A nossa comida, a nossa culinária é maravilhosa, né? Então, Maria Chica é perfeito. Adoro. Glícia, um beijo pra você e pra todo mundo. Então, vocês viram lá. A gente não conseguiu quase almoçar. A Patrícia comeu pouco, porque eram os fãs em cima da gente, conversando com ela. Ela dá atenção a todo mundo. E ela nasceu pra isso. Ela adora. Ela adora. O mundo dela é esse. Sua profissão? Eu sou enfermeira, só que eu não exerço minha profissão. Hoje eu tenho loja de decoração. Ah, falei da sua loja pra gente. Seu cerimonialista. Amor que põe a mesa. É a loja especializada em mesa posta e artigos decorativos pra casa. Fica onde, Priscila? Fica próximo igual a Temi. É? Deixa aí o telefone pra contato ou a rede social. É, amor que põe a mesa no Instagram ou no Facebook. Vou lhe indicar. Obrigada, adoro. Vou lhe indicar, porque nós somos amigos, então nós temos que nos ajudar cada vez mais. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Prazer foi nosso estar com você aqui, Priscila Leite, diretamente da festa da irmã, Patrícia Leite. Fantasia. Dá só uma giradinha aí pra gente, pra gente ver aí todas as belezas da Fantasias da Ópera, com essa linda Priscila e com a Patrícia também. Obrigada. E nós estamos muito bem, nós estamos na TV da Mil, pra todo o Brasil, levando o melhor pra vocês de entretenimento, que você merece assistir, porque nós aqui fazemos uma TV que você e sua casa, sua família, assim como lá na sua residência você assistir o reality, vocês assistem o nosso programa. Estou aqui com o Vilfrido, irmão da Patrícia Leite, tudo bom, amigo? Tudo bem, pessoal? Essa festa é maravilhosa, agradeço muito a parte de vocês, muito bacana, muita gente bonita, chegando mais, ainda dá cedo, né? Chega muita gente ainda e obrigado pela frente de vocês também, tá? Cadê ela? Tá por onde? Não apareceu? Já girou, amigo, por aí. Estava bem aqui pertinho, já foi embora, saiu aí com o pessoal, levaram ela. Já carregaram? Já carregaram ela. Pois é, daqui a pouquinho ela vem falar com vocês, doida pra falar com vocês, é uma pessoa maravilhosa, minha irmã, uma pessoa com coração enorme. A família toda, amigo. Ah, a família. Falei com o Priscila, estou falando com você, tem mais algum irmão? Não, não, somos só três, eu, a Priscila, a Patrícia, e nós estamos muito unidos, desde pequenos, então, quando aconteceu de ela entrar no programa do Big Brother, foi uma surpresa, porque a gente teve que acompanhar tudo de pé, certo, e não foi tão fácil, mas a gente gostou muito, ela estava muito bem, a gente está muito feliz. E ela é o que é, ela é mostrando exatamente o seu talento, porque ela é cantora e atriz, vai estar no filme, eu vou estar também no filme com ela, onde a gente vai estar atuando aí nesse filme, que é a Último Virgem do Ceará, e mais uma vez vocês vão estar torcendo por ela. Ah, com certeza, vamos estar torcendo por ela, e eu vou ver no cinema, vou acompanhar, chamar os amigos, chamar todo mundo para ver, porque vai ser sucesso, com certeza vai ter estudo, viu? Com certeza. Fico feliz por estar aqui com vocês, com a família, com os amigos, festa linda, passando tudo aí para a TV Ramil, que é o nosso programa, na Multiplay, no Canal 15, na TV Mais, e a gente está passando para o Brasil, o que é e quem é Patrícia Leite, então nós estamos aqui felizes por estar com a família dela, estar com vocês, celebrando mais um aniversário. Ah, pessoal, eu tenho que agradecer a apresentação de vocês, que vocês curtam muito a festa, aproveitem também, e agradeço muito, e vamos curtir a festa. Vamos curtir, nós estamos muito bem, nós estamos na TV Ramil. Obrigado, obrigada. Estou aqui com o Harry Potter, que é o Deivinho, filho da Patrícia Leite, minha amiga querida. Oi, tudo bem, galerinha? Beleza? É exclusivo, né, Deivinho, para a gente? Exclusivo, primeira vez que eu estou dando aqui entrevista para alguém que está aqui nesse aniversário da minha mãe. Pois você vai pedir, Claudinho, bota aí exclusivo, Claudinho. Então bota aí exclusivo, viu, Claudinho? Bota exclusivo, que é Deivinho exclusivo para a gente. Qual é o prazer de ser filho da Patrícia, pessoa tão querida? É muito bom ser filho dela, porque, tipo, a gente ganha muitas coisas, mas eu não ligo mesmo para isso, sabe? Eu ligo mais para ter ela perto de mim, sabe? Eu fico muito feliz que ela ainda está viva e pode estar aqui junto comigo, sabe? Deivinho está estudando, pretende ser o quê no futuro, adulto? No futuro eu ainda pretendo ser, tipo, sei lá, médico, sabe? Alguma coisa assim que envolva medicina. Então vou ter que estudar muito e me esforçar muito. Manda um alô aí para seus amigos do colégio. Então, alô aí, Gustavo, Matheus, Edson, Ginilson. Estamos todo mundo junto, viu, galera? Valeu. Valeu. Nós estamos muito bem, Deivinho. Nós estamos na TV da Mil. Mande agora um beijo para finalizar a sua entrevista aqui exclusiva para a sua mãe, parabenizando ela. Beijo, mãe. Feliz aniversário. Fique aqui ligado. Nós estamos na festa da Patrícia Leite, Pati Fantasy 2018. Então fique ligado, viu, galera? Comigo está aqui Jaque Lima e Gabriel Castilho no nosso programa TV da Mil para todo o Brasil. E a festa está linda, só celebridades, né, amiga? Então a gente vai conversar com ela aqui diretamente da TV Diário todos os domingos. É a rainha dos domingos, né, amiga? Oi, amiga. Que prazer no seu programa. Parabenizar você. Até que, enfim, eu consegui uma entrevista com Jaque Lima. Ela fez um vídeo para a gente no lançamento do programa. Não pôde ir, né, Jaque? Nem você, nem ele, Gabriel. É, mas tudo é na hora certa, né? Que prazer lhe encontrar hoje aqui nesse dia tão especial, tão festivo, literalmente, né, nessa festa da Patrícia. Que eu mando um grande beijo. Muito obrigada pelo convite. Nós amamos estar aqui, principalmente poder entrar na fantasia, né? Poder estar aqui hoje de Cinderela, né? Que eu adoro essa vibe princesa. E hoje com o meu vampiro, né? Uma Cinderela diferente, que tem um par diferente. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar com todos vocês. E hoje deu a louca na Cinderela, né? Porque eu não vim de príncipe, vim de vampiro, mas a gente entra no clima, é sempre bom, né? Tá saindo da rotina. E eu acho que todo mundo gosta muito. A festa tá linda e vamos curtir bastante. Tá valendo, amigo. Tá valendo, né, amiga? Seu vampiro, né? Ah, com certeza. Aí, Pat, beijo pra você. Essa festa tá linda. Parabéns. Eu amando demais. Vamos deixar as redes sociais pra seguir. Quem quiser contratar aí o modelo, o Gabriel, o fotógrafo. Jaque Lima, também, pra fazer as presenças VIPs nos eventos. É, meu Instagram é arroba jaque__lima. Meu é Gabriel Castilho. No final, em vez do O, é um zero. Mas se colocar Gabriel Castilho, já acho. Sucesso. Esse casal é sucesso, gente. Então, tem que estar aqui na TV da Mil. Obrigado, amiga, por estar conosco aqui. Mordeu, amada, gente. Gabriel Castilho, como sempre, muito brincalhão. E está aqui hoje, fazendo aí um diferencial na festa da Patrícia Leite. Nós estamos muito bem. Nós estamos na TV da Mil, juntamente com a Jaque. Ah, Jaque, falando de TV, convida aí pra assistir teu programa. Lindo, né? Aos domingos, na TV Diário, de duas e meia da tarde até cinco horas da tarde. Você é o nosso convidado pra fazer parte desse mix, né? Hoje a gente faz um programa diferenciado pra família toda. Que tem polêmica, tem brincadeira, tem humor, tem tudo. É pra vocês. Gabriel também tem outra faceta, que é cozinheiro, né? Mestre. Não, eu só gosto mesmo de cozinhar. Já que gosta de comer, aí dá certo. Eu faço as comidas pra ela. E ela, às vezes, filma e... Ah, ele não come, não, né? Quem fala? Quem ouve. Parece que ele... Exatamente. Meu Deus. Juntou o último agradável. Então, nós estamos muito bem. Nós estamos na TV Ramil, pra todo o Brasil, com Jaque Lima e Gabriel Castilho. Delícia, gente. Na festa da Patrícia Leite, tem que ter qualidade. Nós estamos aqui com a Degusté Crepes. E eu tô aqui com a proprietária da empresa. Ela vai falar pra vocês essa delícia que é. Esse é de frango e é meu, tá, gente? Oi, tudo bem? A gente tem a Degusté. Há dois anos, temos uma loja fixa, na Monsalucena. E agora estamos com essa novidade, levando pra eventos. Há quatro meses que a gente tá com essa novidade. Levando a Degusté Crepes, pra os eventos. Com crepe francês. Maravilha. A massa também, ó. Bem fininha. É de frango. Tem vários sabores, né, amiga? Tem, tem vários sabores. Você pode montar o seu sabor preferido pra seu evento. E tem uma bicicleta, que é toda preparada pra fazer, né? Crepe. Isso, a gente leva a bike pra nos eventos, que ela é mais compacta, mais fácil, né? E é bonita, né? Pra os eventos. É isso mesmo. Muito saboroso. Muita qualidade. Não é à toa que você tá aqui na festa da Patrícia Leite. E a gente tá passando aí pra todo o Brasil a sua empresa. Degusté. Vale a pena você conferir. Noivinhas, noivinhos, infantil, debutantes. Vão, liguem pra ela. Marquem aí no Instagram. Uma consulta, uma visita, pra que vocês possam conhecer a qualidade do serviço. Vale a pena, tá? Deixa o telefone pra contato e as redes sociais pra gente. Nosso telefone pra contato é 88383591. E o nosso arroba é arroba degustei crepes e sopas. Eu já sigo vocês lá e agora eu tô provando aqui. E não deixo mais vocês, tá? Degustei. Vocês estão muito bem. Estão na TV da Mil. Nós estamos aqui com Grace Trovão, assim denominada aí pelos nossos amigos, né? Onde a gente tem o prazer em ter você na TV a mil, nosso programa aqui na TV mais. E passar pra todo mundo aí que quiser lhe contratar. E se Deus quiser um CD, um DVD tá vindo aí, recebe em nome de Jesus. Então a gente tá aqui pra passar pra vocês o melhor do gospel. Essa pessoa maravilhosa, encantadora que tá aqui hoje. Diretamente dos estúdios da TV Tudo de Bom, a parceira da gente aqui no Claudinho Araújo. Fazendo com que vocês sintam mais de Deus. Tudo bom, amiga? Tudo bem, graças a Deus. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Estar também anunciando aquilo que o Senhor nos entregou. Porque nós sabemos que o dom que Deus nos deu é pra nós anunciarmos. É pra nós propagarmos o evangelho. E eu me sinto honrada de estar aqui com vocês, tá? Neste dia de hoje. Muito obrigada por estar dando essa oportunidade pra nós estarmos aqui juntamente com vocês. Deus e Dência, a gente tá aqui hoje. Também o Claudinho nos ajudou, né? Isso, quero agradecer também ao Claudinho aí que preparou também juntamente esse momento pra nós estarmos aqui. Que Deus continue abençoando a vida dele poderosamente em todas as áreas. E no backstage tem aqui a Franzinha, minha querida amiga, mandar um beijão pra você. Que segue aí a gente, nossa parceira, nossa amiga. Suzy Valério, um cheiro no seu coração, amiga. Tu vai mandar um alô também pra quem tá aqui no backstage. Isso, quero mandar um alô de coração pra minha amiga Fran, pra Carolzinha, pro meu amado que está aqui também conosco. E eu quero dizer que agradeço demais por cada um que está conosco, que acompanha o nosso ministério. A cada um que apoia, a cada patrocínio que está aqui conosco, apoiando o nosso ministério. Porque nós sabemos que a nossa jornada é feita de pessoas que dão as mãos. E eu louvo a Deus por cada uma. Do Café com Fé também, tá gente? Todos do Café com Fé. Nossa amada Suzy Valera, Paulinha. E todos recebam o nosso abraço. Porque eu louvo a Deus pela vida de cada um. Você além da voz muito bonita, você tem realmente algo dentro de você que é a humildade, a simpatia. Que isso faz com que reflita aí a palavra de Deus aos corações. Porque Deus é simples, né gente? A gente é quem complica. Mas Deus é simples. Então você tem realmente essa essência. Parabéns, viu? Obrigada. E eu quero dizer pra vocês que eu louvo a Deus por essa essência. Porque um certo dia na minha casa, eu pedi a Deus. Eu disse, Senhor, se for pra mim ser um dia, aquilo que tu prometeu pra mim, me ensina a nunca esquecer. Que a minha essência é o Senhor. Que se não fosse o Senhor, eu não sairia nem do lugar. Mas que a graça do Senhor esteja sobre mim. Então essa é a humildade que eu peço ao Senhor a cada dia. E Deus, Ele sabe da sinceridade do nosso coração. Que essa humildade é de nós podermos acolher e abraçar e fazer com todos. Da mesma forma que eu sou, eu ver todo mundo. E anunciar que há um Deus que cuida de tudo. Amém. Amém. Vamos louvar um pouquinho? Vamos cantar um pouquinho aqui pra vocês. A canção que faz parte da minha história, né? Que Deus, Ele diz, deixa eu te usar pra curar, deixa eu te usar pra salvar. Enquanto eu tô te usando, eu tô cuidando de tudo. Vamos cantar um pouquinho desse louvor. Apesar das feridas, apesar das recepções, eu te chamei. Olha o que Ele diz. Eu te chamei, apesar do teu passado, apesar das ilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Olha aí que tremendo, não é? Que tremendo, que trovão, que bênção, não é, gente? Linda a sua voz, parabéns, viu irmão? Você vai longe aí, evangelizando pessoas, falando da palavra de Deus e mostrando que nós temos um Deus vivo. Que Jesus ressuscitou no terceiro dia e que vive por todo sempre, em todo o reino. É dele, pra honra e glória também. Então, parabéns por essa voz. Você tanto é linda por dentro, como por fora. Dá licença aí, viu, namorado, noivo. Mas a gente tem que falar a verdade sempre. Eu tô fazendo aqui um agradecimento, que hoje estou aqui vestindo o Dye Fashion. Obrigado, Dye Fashion, Daiane. Obrigado por essa parceria que nós temos aqui hoje. Tô cada vez mais elegante. Tô ou não tô, Fran? Tô. Tem fã-clube tudo aqui, gente. Obrigado. Então, nós estamos aqui hoje com o Dye Fashion, que veste a minha pessoa. E também o Claudinho Araújo, nosso produtor, nosso cameraman, tá aí usando o Dye Fashion. E você tem um agradecimento especial também pra dar. Também é muito minha amiga. E eu sou suspeito a falar, porque realmente veste muito bem. Que é a Franzinha, né? E isso, a Fran, olha, gente. Se eu fosse vocês, eu corri, porque olha aí que coisas belíssimas que a Fran vende, tá bom? E todos aí da parceria também. Nós temos outros aí que a nossa amiga Karine, que também está aí nos trazendo as blusas e tudo. Nós temos as blusas da torcida que a Maria Concanela patrocinou pra nós. E nós queremos agradecer a todos por todo o apoio, porque é essencial agradecer. O ato de ser grato gera algo tão maior na nossa vida lá na frente. E isso faz a caminhada valer a pena. Então, agradeço a todos. Prezo muito pela gratidão. Quem me conhece sabe disso. E você está falando exatamente de pessoas que são seus parceiros, que estão contribuindo pra Truvão ficar mais bonita ainda, além da voz. E eu acho importante isso, tá? Eu queria o telefone pra contato da Fran. Dá aqui, Fran, o telefone pra contato. Entra aqui no nosso programa. Pode vir. Aqui não tem isso. Quem faz o programa é você. Obrigado, amiga, por estar aqui com a gente hoje. Prazer, né? Trouxe contato com ela. Bem, o meu contato, né? É 98890-7123. 98890-7123. A pessoa encomenda com você no zap? Isso. Pode me encomendar pelo zap, que eu... Entrega. Em domicílio. Passa cartão. Passa cartão, viu, gente? Porque é importante. Aceitamos cartão. Quer falar, amiga? Gente, eu só quero dizer pra vocês que se vocês não correr, vai acabar o estoque. Porque é muita bênção, tá? E eu quero agradecer, gente, aqui. A Carolzinha tá conosco aqui também. Agradecer ela por tudo, por tudo que ela tem apoiado aí no Ministério. E eu disse assim, Senhor, eu tenho que agradecer. Porque a gente precisa agradecer quem tá na caminhada conosco, lutando junto conosco, sendo nossos braços quando os nossos cansam e nos sustentando. E ela também é o meu amor, que sempre tá nos apoiando aí com tudo. E eu louvo a Deus pela vida. Júnior Alves. Deus, ele prepara tudo na nossa caminhada e coloca as pessoas certas no tempo certo. Então, eu louvo a Deus. Com toda certeza. Nós encerramos aqui o programa hoje com minha amiga Fran, com minha amiga Grace, né? Grace Trovão. Nós estamos aqui nos estúdios fazendo o diferencial pra vocês. Convidando também pra live do Claudinho Araújo. O Claudinho Araújo tá aí no Face. É TV Tudo de Bom, né, Claudinho? No Facebook, no Instagram, você tem um encontro com ele marcado todo dia, ao meio-dia e 21 horas da noite, né? Onde a gente tem aqui lives e lives e lives, fazendo o melhor pra você e trazendo Deus pra você em sua casa. Nós estamos muito bem, nós estamos... Estamos muito bem. Na TV Ramil. Na TV Ramil. Estamos encerrando aqui esse programa feito com muito amor pra vocês. Fiquem ligados aí na TV Ramil. Nós agradecemos aí a todos vocês de todo o Brasil que mandam aí um direct pra mim no Instagram, que é... Arroba Gladisson Galvão Oficial. Arroba TV Ramil Oficial. E arroba TV Mais Oficial. A nossa TV, canal 15 da Multiplay. Nós agradecemos todas as mensagens de carinho, sugestão de pauta. Agradecer aqui os nossos parceiros, a Dai Fashion, que veste, né? Que me veste diariamente. Agradecer o doutor Rafael Ramos, que é participante aí do quadro de Bem Com a Vida. Maninha Chocolates. A InfoDesign, que é uma empresa que faz aí as minhas mídias. Maninha Chocolates, que faz aí, ó... Chocolates Bem Casados Maravilhosos. Melhores do Brasil. Agradecer também aí a nossa parceira, a nossa empresa parceira do Grupo Aliança, que é a G&G Noivas, Le Royale. E hoje eu estou vestindo Maison Blanc. Maison Blanc está aqui hoje na festa com a gente, vestindo Patrícia Leite. Então eu estou também com a Maison Blanc nesse evento. Nós estamos muito bem. Fiquem aí ligados no nosso programa na TV Ramil. Fiquem aí ligados no nosso programa na TV Ramil.